Música Retornando com Ecologia em Ação, entrevistando e batendo papo, jogando conversa fora, né Jordi? É uma conversa bem franca. É isso, nós estamos tratando da questão do esgoto de Joinville, estamos fazendo algumas conjeturações para ver se a gente soluciona, ajuda o prefeito, ajuda a administração municipal a sair dessa entrada, desse discurso e sair a campo e vamos, tem dinheiro, vamos gastar, vamos aplicar, porque toda a administração municipal tem marca com obras e realmente é isso que nós estamos esperando. Jordi, você estava falando da Kazan, que ela cobrava durante todos os anos que ela esteve em Joinville, ela cobrou... É público e notório, todo mundo sabe, e isso tem sido colocado, que na tarifa de água que Joinville pagava, 30% do valor era para equalizar o fornecimento que a Kazan fazia de água em outros municípios deficitários. Esse é um fundo de compensação e nós pagávamos por isso. Quando a água foi municipalizada, a tarifa não diminuiu 30%, então esse fundo passou a ser incorporado na companhia de águas de Joinville, na tarifa da água que nós pagamos, por isso a companhia de águas de Joinville é tão lucrativa, porque objetivamente está ganhando 30% a mais do custo claro. Só imagina a sede que foi comprada, né? Coisa espetacular, né? Um lugar maravilhoso. Maravilhoso, né? Um lugar maravilhoso. Mas, Jordi, nós estamos tratando essa questão de água, de esgoto, porque no dia 22 de março é o dia mundial da água. E eu não vi nenhuma programação feita pelo município, nem pela Câmara de Vereadores, a esse respeito. A Fundema. A Fundema tem. Vai fazer algum programa, talvez, né? A Fundema divulgou que nessa semana vai ter no Shopping Miller uma série de eventos com relação a isso. É um início, é tímido, mas é importante. A Fundema está fazendo alguma coisa nessa semana. E as águas de Joinville não tem programação, será? Inicialmente ainda não. Eu não tomei conhecimento de nada, né? Não sei. Seria bom que eles se manifestassem. É, porque a questão da água, esse ano, excepcionalmente, ela está sobrando, né? Sim. Mas as estações da águas de Joinville, as estações de tratamento, como tem filtro russo, quanto mais chove, mais material particulado vem e essa filtragem é sempre interrompida para lavar os filtros. Então, quando chove muito, nós também não temos a água, porque ela é escassa. E quando não chove, também não temos muita água. Sim. Então, realmente, o dia 22 de março, onde se não se comemora, mas se pensa em água, onde se procura respeitar o alimento, a água, é muito importante. Água é vida. Nossa vida depende disso. E nós vivemos numa região privilegiada com relação à água. O importante é manter essa consciência, tanto a água salgada, como salobra, como água doce, porque nós estamos num ecossistema aquático. Com essa chuva, cada vez mais aquático, inclusive, né? Jordi, você tem um blog, nesse teu blog, está um artigo muito interessante sobre o futebol de Várzea. Puxa, que artigo feliz esse ali. Gostei de ler esse artigo. Gerto, eu acho o seguinte... O que você queria dizer com esse artigo, futebol de Várzea? O nosso futebol não está bom? Não, eu acho o seguinte... É o futebol várzeano, né? O nosso... Eu vejo a cidade de Joinville como uma das grandes cidades do sul do Brasil. Certo. E eu acho que nós temos que desejar o melhor para a cidade. E eu gostaria de ver Joinville na Libertadores, eu gostaria de ver... Não o Jeque, não estou falando do Jeque, estou falando da cidade. Eu vejo o prefeito como o treinador da equipe, E eu acho que ele tem que escolher os melhores jogadores para que essa cidade saia para frente. E eu não estou conseguindo enxergar isso. Até eu estou acompanhando bem de perto essas mudanças agora. E o que eu sinto é um ajustezinho, sempre promovendo o cara que está no banco. Não tenho visto craques no time. E isso me preocupa, porque eu acho que Joinville é uma cidade complexa. Joinville é uma cidade que precisaria estar melhor. E é difícil, com uma série de jogadores de várzea, no bom sentido, este nós querer disputar a A, ou a Sud-Americana, ou a Libertadores. Eu sou dos que acredito que Joinville merece muito mais. Depois, esses jogadores não têm uma chuteira boa, né? Não têm meia, inclusive. Não veste chuteira sem meia, né? E o goleiro não tem luva, né? É complicado isso. É complicado. Sempre temos excusa para não fazer as coisas. Se tivesse um campeonato de excusas, Joinville ganhava fácil. E os juízes... Quando não é a chuva, é o sol. Quando não é o sol, é o empenho. Quando não é a licitação, quando não é a licitação, é a 866. E assim, nós somos campeões internacionais de excusas. E os bandeirinhas são tudo amadores, né? Pois é, Guerd, mas não é engraçado. Não, é triste isso aí. Acho que a gente tem que se preocupar, que nós precisamos desejar o melhor. Eu sei que o prefeito é uma pessoa que gosta de futebol, que gosta de bom futebol e que ele, eu acho que tem a responsabilidade, a responsabilidade é dele. Para isso, foi eleito de escolher o melhor time. E lembrar que já passou metade do jogo. O teu blog realmente é bem visitado. Eu estou surpreendido. Eu gosto muito. Tem mais de 500 acessos dia. Eu estou surpreendido com isso. Eu estou na tua lista, eu agradeço bastante. Até recomendaria que quem quisesse ler o teu blog realmente tem novidades. Que não é assim. Você não é 100% brasileiro, né? Não, não, não. Você é espanhol, né? É só metade e metade. Metade e metade. Então, um pouquinho de Europa, você traduz nos teus artigos, nas tuas ideias, que não é o convencional daqui. É olhar sempre o estrangeiro. Eu vou ser estrangeiro toda a vida. Adoro estas cidades. Os meus filhos são daqui. Minha mulher é jovem vilense. Mas sempre esse olhar de fora, muitas vezes, nos dá uma perspectiva diferente das coisas. É verdade. Não sempre é a melhor perspectiva, mas enxergamos as coisas diferentes. É o horizonte. É bem mais amplo. O horizonte é diferente. Bem mais amplo, né? Podemos discutir mais. É divertido. É mais interessante. Mas, Jordi, nós temos mais um assunto, e você mora nessa região, e esse assunto é o projeto de drenagem Morro Alto. Que é um projeto financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. É dinheiro estrangeiro que vem para cá, tem que ser pago, é empréstimo. Sim. E esses dinheiros, quando vem, eles têm que ser muito bem fiscalizados. Mas, a gente até teve um programa aqui com o Ariel Pizzolatti, onde nós levantamos essa questão do projeto que está sendo realizado próximo aqui da TV Cidade. Sim, aqui do lado. Eu até estou mostrando imagens sobre o que eu filmei hoje, né? E esse projeto, ele certamente deverá ter uma auditoria independente para controlar a qualidade dos serviços, para verificar se o plano básico ambiental não é só no projeto, no papel. Então, nesses projetos com recursos internacionais, é obrigatória a auditoria independente. Então, hoje, por exemplo, eu fiz umas imagens lá, que eu estou injetando, e constatei que tem muito palmito, até sufocado. Jogaram um metro e meio de lama em cima das raízes. Palmito está em extensão, é espécie protegida. Como cortaram, assim, espécies nativas, árvores de grande porte, até com 60, 70 de diâmetro, e que estão lá jogadas em uma madeira nobre, que deveria ser, de acordo com o plano básico ambiental, deve estar escrito lá dentro que essa madeira toda deveria ser retirada, aproveitada ecologicamente, dentro de um programa de sustentabilidade. O Jordi está tudo jogado lá há meses, ninguém tirou essa madeira, as árvores nativas foram cutucadas com o trator, arrancaram pedaços da casca. É um contrassenso, é um contrassenso dessa situação que está ocorrendo ali. Eu sei que é verdade, a Associação de Moradores do Bairro América acompanha isso, nós temos tido sempre muito interesse nisso, acompanhamos nas audiências públicas do Rio Morro, todas as obras do Rio Morro Alto, tem a engenheira Daniela Icedrez, que acompanha todas as reuniões, que ela é da nossa associação. Então, nós temos muito interesse nisso. O que a gente vê, eu diria assim, e as suas imagens são boas para isso, esse é o padrão de obra, de canteiro de obra, que nós aceitamos em Joinville. Eu fico triste de ver isso, porque eu acho que... Não, mas esse canteiro até é bom, porque está boa, a engenharia lá está boa. Não, não estou discutindo engenharia. Engenharia não é minha praia, eu não estou discutindo isso. O que estou discutindo é essa forma de corta, joga, esboa, é isso que a gente está falando. Então, nós estamos acompanhando isso muito atentamente, não temos faltado uma reunião. Eu acho que esse é o papel nosso como cidadãos, acompanhar aquilo que acontece do lado de casa. Porque se você cuida da sua rua, cuida do seu bairro, cuida do que está acontecendo lá, no fundo está contribuindo para cuidar da cidade. Como você faz no Floresta e como tantos outros moradores fazem no Saguassu e em todos os outros bairros da cidade. É isso que a gente tem que fazer. Só que quem é criticado, muitas vezes, não leva isso como uma crítica positiva. Porque quando você é autoridade eleita, você representa o povo todo. Então, o contribuinte que paga as contas, só ele tem o direito de criticar. E isso dentro da democracia é um ponto fortíssimo. O contribuinte tem todo o direito e deve criticar, porque aí as obras são mais de qualidade, são mais eficientes e duram muito mais. Os nossos políticos gostam muito de elogios, gostam muito de elogios, mas são muito sensíveis à crítica. E aí, fazer elogio lá onde não se pode fazer crítica não é válido. Não. Acho que o nosso papel como cidadãos contribuintes é fiscalizar, ajudar, indicar. E a crítica, ela não é positiva ou negativa. A crítica, ela é crítica. Ela será positiva ou negativa, depende de como seja recebida. E a gente sente muita imaturidade por parte das autoridades. E eu vou excluir especialmente o prefeito disso. O prefeito é uma pessoa que sabe muito bem receber críticas, se posiciona, sabe recebê-las e sabe responder a isso. Só que muitas vezes as pessoas que estão em volta dele, especialmente esse time que nós estamos falando de futebol de Bársia, que não são eleitos, que na realidade são indicados, eles têm muita dificuldade para saber lidar com críticas. Quanto melhor façam o seu trabalho, menos críticas vão receber e uma cidade melhor será o resultado disto. Pois é. Então, o nosso programa agradece mais uma vez a tua presença. É um prazer estar aqui com você. O tempo sempre voa quando o assunto é sociedade, comunidade, democracia, cidadania, ecologia. Mas o objetivo do programa é esse. E nós vamos convidando nossos telespectadores para o nosso próximo programa Ecologia em Ação. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto